Galera, é hoje cara. É hoje. Flavinho, você começa. Vai fazer o que você tem que falar aqui cara lá. Fala rapaziada do canal. É isso ai, energia porra. Segue lá muito o Flavinho no instagram cara. Hoje é o grande momento. É ele, faz outra ele. Transição do kit dele, transmissão do kit dele. Dá um burro no chão, dá um burro no chão. Visssss. Ai minha mão, ai minha mão. Acabou. Acabou com a minha mão. Quebrou o dedo. Nossa. Flavinho vai. Vai lá mano, vai lá. Ele tá lá mano, esperando. Olha, o Flavinho treinando e ele nem ia. Mano, tem dois paiaços cara. Calma Flavinho, eu sei que você bate aqui. Isso o Kodok vindo na escola do Flavinho, é trairagem. Tem que falar com o Catatau lá. Não mano, é contra o Catatau. O que me interessa é o Catatau. Visssss. Visssss. Tô medrando em peso hein, seu boss. Não, vai quieto, vai quieto. Vamos tentar achar ele, vamos tentar achar ele. Surpresa, surpresa. O Flavinho, não se apoiar, não é que eu não acho que ele dá muito. Eu não gosto. Caraca mano, olha o Flavinho velho. Será que ele tá pra ir Flavinho? Vai meu. Tem que correr que tem armadilhido. As zonas de luta aqui ó. A zona de luta sempre foi aqui ó. Sempre foi aqui as lutas. Bora chamar ele aqui. Tem que ser aqui mesmo. Vixe Carol, olha aqui cara. Vem Catatau, vem. Aqui é igual o Mortal Kombat velho. Ó. Caraca. Ele tá pegando energia. Ele tá pegando energia ó. Pegou energia. Vai a massagem dele. Vai embora, bora. Vai nas árvores cara. Olha ali, tem uma copa ali ó. Acho que tem alguém ali cara. O que? Ó. Tá avisando. Tá avisando que ele tá chegando. Vem então, vem. Tem alguém aqui cara, tenho certeza. Você não tem coragem né? Tem algum palhaço ele falando. Aqui é o sinal da linha. O que? Aqui ó, é onde tudo acontece cara. Quem falou? Eu. Como cê sabe? Eu já vi de várias coisas. Aqui é onde tudo acontece. Flavinho não vai, vai, vai correr. Vai com a armadilha de jarapuá ali. Não, o Flavinho vai na frente. Ele vai lutar. Não foi não. Que armadilha de jarapuá que ele fez ali ó. O cara tá ali ó. Tá na onde? Não vai não Flavinho. Não tá ali não. Volta, volta, volta. Eu não vou não. Não vai não Flavinho. Não vai não Flavinho. Não, a gente tem arapuá. Não tem arapuá. Não tem arapuá. Não tem arapuá, você não lembra? Você não lembra? Lembra? Cuidado. Não faz barulho não. Não faz barulho não. A gente vai agarrar os arapuá lá e vem. Cadê ele? Cadê, cadê? Ó. Cadê ele? Cadê? Cadê ele? 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 Caraca, mano. Amante CR7 lá, mano? Amante CR7 lá? Vejo da noite, Luquim. Pergunta pra Sarah viu o catatal. Você viu o catatal, Marcelo? O catatal? Você viu o catatal? Você viu o catatal? Vixe, cara. A mãe de CR7. Já sei, cara. Essa mãe de CR7 bater nele? Ele tem que estar dentro do rilo. Essa mãe de CR7 for pra cima dele? Ele tem que estar nesse brejo aqui, ó. Eu não sei, Luquim. Ela maceta ele, cara. Vai ser igual aquele filme lá já viu, Luquim, que o cara sai de dentro da terra. Será que ele tá ali debaixo dessa sujeira aí? Não sei o que, Luquim. Luquim, ouve esse espaço pra lá. Olha que rio sujo, Dan. Caraca, mano. Vai, mano. Vamos pra lá. Ô, o cara... Nós chamamos o cara. As pegadas dele, Luquim. É mesmo? Ô, esse cachorro é louco, hein, cara. Aí ele não foi não, Flavinho. Ele tava aqui, ó. Não, mas... Uai, se ele tivesse aí, nós tínhamos visto, hein. Não deu. Vamos procurar em cima um pouco. Vamos voltar pra lá então. Vamos voltar pra lá então. Vamos voltar pra onde? Nossa, ele não deu nóis aqui, Luquim. Acho que é a imagem dele só, cara. Ele deve tá tão emocionado, mas nós deve ter vindo esse catatólico. Acho que ela vem na frente, ó. Você faz a frente, Flavinho. Eu quero ir no meio. Caraca, mas será que não tá aqui no meio, não? Tá bom. Será que o mundo vai soltar nesse barranco? Não, vamos lá. 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 Nossa, mano. É ele? Olha ali que cenário, velho, que ele tá, mano. Não, não. O que que ele tá fazendo, mano? Ele tava lá, Luquinha? Vai, Flavinho. É tu, cara. Vamos, Flavinho. Não, não, ele não vai ficar aqui, mano. Vamos, Flavinho. Vamos, Flavinho. Vamos, Flavinho. Flavinho. Ei, 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 ei. Flavinho. 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 Ei, ei. Ei, ei, ei. Nossa, boa. Flavinho. Eu gosto. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma pra mim. Eu dou uma partida. Não, sai do meio, Vittin. Sai daí. Vai, Flavinho. Caraca, mano. Calma pra mim, velho. Vixe, cara. Nossa, mano. Vai, Flavinho. Não vai poder te ajudar, cara. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Nossa, ele jogou outro mundo já. Nossa, olha o cachorro. Nossa, vai pra mim. Vai pra mim. Vamos, vamos. Nossa, velho. Tá correndo. Tá correndo. Nossa. Acertou na cara, acertou na cara, velho. Olha o Flavinho, mano. O Flavinho, cara. Ele está torturando. Ele luta muito, cara. Vixe, caramba, o girl. Olha o que é, velho. Vixe, caramba. Olha o gatão. Olha a perna dele. Vixe, cara. Eu entrei minhas pernas, cara. É de ter minhas pernas. O Flavinho lutando muito, cara. Caraca, mano! Nossa, mano! Uou! Vita, Flabinho! Nossa! Vamos, Flabinho! Corre! Corre, Flabinho! Corre, Flabinho! Corre, Flabinho! Vai de baulista! Defende, Flabinho, defende isso, Flabinho! Segura, Flabinho! Vamos, Flabinho! Nossa, velho! Ok, olha ali, cara! Ele dá uma paulada aqui ali, né? Vamos, Flabinho! Vai ficar só na pose, cara! Nossa! Pega aí, Flabinho! Passa! 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 Desmaiou! Passa! Nossa! Ô Flabinho, cara! Passa! 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 Ó, olha lá! Ele tá acordando! Flabinho, campeão! Flavinho, 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 Flavinho! Vai, vai, campeão, campeão! Campeão, Flavinho! Caraca, velho! Você tá tonto, velho! Tô louco, Flavinho! Falta só o Fatality! Falta só o Fatality! Falta só o Fatality! Nossa, velho! Nossa! Dilvou, corre! Dilvou pra mim! Morre! Morre pra mim! Nossa! Música 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 Legenda Adriana Zanotto